Olá, centelhas! Tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Gente, o vídeo de hoje é muito especial. Eu estou aqui toda animada pelo vídeo de hoje. É um vídeo para crianças, mas para adultos também, né? Adultos que são papais, mamães, os titios. E para mesmo que você não tenha filhos, você pode usar essa técnica, essa história com alguma criança, ensinar ela e ver ela manifestar o que ela deseja, né? E aí você vai ver como as crianças têm um poder maravilhoso de usar a imaginação para criar essa realidade. As crianças, elas sabem usar a imaginação e com isso elas se divertem muito e conseguem o que elas desejam. Somos nós adultos que vamos estragando as crianças com o passar do tempo, dizendo Menino, isso é coisa da tua cabeça, isso é coisa da tua imaginação, para de pensar isso, né? Ou algo assim, nunca faça isso com uma criança, tá? Eu assisti um vídeo que a mamãe, claro, ela não fez de maldade. Ela dizia assim para o filho, o filho dizia, poxa mamãe, eu quero ir ali na classe executiva, né? Era o avião, né? E eles estavam indo na econômica. E aí ela falou assim para ele, vai sonhando, vai sonhando que você vai lá. Aí o garotinho ficou triste, né? Deu para ver que o garotinho ficou meio triste, meio chateado. Mas eu sei que a gente, os pais não fazem isso de maldade, é porque eles vão passando aquilo que eles ensinaram, que foi ensinado para eles, né? Então, se o seu filho vê um carro e é um carrão e diz, mamãe, eu quero ter um desse. Sempre diga que ele pode, que ele pode usar a imaginação dele para criar o que ele deseja, que a imaginação dele é poderosa, que ele cria a realidade dele através dos pensamentos e que quando ele crescer, ele pode dizer que ele tenha esse carro, sim. Se ele quiser muito, ele tem que colocar na mente dele que ele vai ter esse carro e ele vai ter. Mas infelizmente, os adultos, né? Ali, frustrados com a vida, que não conseguiram, que desejavam, talvez, fazem isso com as crianças. Mas não é legal fazer isso com as crianças, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu sempre digo para o meu filho, mente positiva, vida positiva, né? Eu falo em inglês também para ele, happy thoughts, happy life. Ou seja, pensamentos felizes, vida feliz. Então é isso, gente. Vamos lá. O vídeo de hoje, eu vou contar uma história, mas eu vou contar de uma forma infantil, porque eu quero que você mostre esse vídeo para o seu filho, para a sua filha, sobrinho, sobrinha, né? Enfim, para quem você, se você acha que um pai e uma mãe gostam desses assuntos e vai querer ensinar a lei da atração para os seus filhos. Esse livro que eu vou contar hoje para vocês é um livro que o Neville Goddard, isso, o Neville Goddard, ele vendia junto com os livros dele. Então tinha as palestras, né, que ele dava as palestras. E no final das palestras sempre tinha ali uma mesa com os livros do Neville e alguns que ele indicava de outros autores também. E um dos livros que tinha era esse livro, né? A Semente de Cenoura, Carrot Seed. Então ele usava esse livro também para ensinar a lei da atração, a força do pensamento, da visualização criativa para as crianças. E ele conta a história, né, em uma das suas gravações, ele conta a história de uma garotinha que manifestou, né, um cachorrinho usando esse livro, entendendo esse livro. Enfim, você entende que os seus pensamentos são sementes. E eu gosto muito desse livro porque, primeiro porque é um livro muito criativo, segundo porque o Neville Goddard, ele indicava esse livro para os pais ensinarem sobre o pensamento para as crianças. E eu sempre ensino esse livro para o meu filho. Eu sempre conto, né, a história desse livro para ele, né? Então vamos lá. Você, centelinha adulta, me dê licença que agora a gente vai falar com as centelinhas crianças, tá? Então vamos lá. Olá, centelinha linda, como você está? Eu quero contar para você uma história muito legal. Sabe, é a história do menino que amava cenouras. Sim, ele era igual um coelhinho, gostava muito de cenouras. Comia cenoura, comia, comia. E até que ele tinha um sonho, um grande desejo, uma grande vontade de plantar a maior cenoura do mundo. Então, ele conseguiu uma semente de cenoura. Ele pegou essa semente, foi para o quintal, pegou uma pá, cavou um buraco, colocou a semente, enterrou a semente, colocou terra no lugar e jogou água. Enquanto ele estava jogando água na semente, ele dizia, ai, minha sementinha vai virar a maior cenoura do mundo. Eu já vejo minha cenoura enorme, a maior do mundo. Então, o menino, todo feliz, foi correndo contar para a mãe dele que ele tinha plantado uma semente de cenoura e que seria a maior cenoura do mundo. A mãe dele, porém, falou assim, ah, meu filho, eu não sei se essa semente vai crescer. Não fique triste se a semente não crescer. Eu acho que não vai crescer. Mas você pensa que o menino ficou triste? Não, ele não ficou triste. Ele foi correndo contar para o pai. Chegando lá, ele disse, papai, papai, eu plantei uma semente de cenoura e vai nascer a maior cenoura do mundo. Então, o pai disse, oh, meu filho, não vai nascer nenhuma cenoura, porque é a maior cenoura do mundo. Oh, não fique triste, meu filho. É muito difícil uma semente de cenoura da cenoura, ainda mais uma cenoura maior do mundo. Ah, precisa de muitas coisas para uma semente de cenoura crescer. O pai não acreditava que o menino era capaz de fazer a semente de cenoura crescer. Mas o menino não ficou triste, não. Ele ficou muito feliz, acreditando que sim, a semente de cenoura ia crescer. Ele não deixava a tristeza tomar conta dele. Aí o menino foi correndo contar para o seu irmão mais velho. Chegou lá e falou para o seu irmão, que tinha plantado uma semente de cenoura. E o irmão disse, ah, não vai crescer não, seu bobo. Vai crescer nada. Ainda mais a maior cenoura do mundo. Para de sonhar, menino. Mas o menino não ficou triste. Toda noite, antes de dormir, o menino pensava, ai, a minha cenoura é linda, ela cresceu. Ele sonhava, ele pensava tanto até que ele sonhava com a semente de cenoura virando uma cenoura enorme. Então, dias passaram e toda manhã, quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era correr no quintal e colocar água na terra, no local onde ele tinha plantado a semente de cenoura. E o pai, a mãe e o irmão continuavam dizendo. A mãe dizia, oh, meu filho, não vai crescer, não fique triste. Procure outra coisa para fazer, vá brincar. O pai dizia, não, meu filho, não fique triste. Faça outra coisa, essa semente não vai virar cenoura. E o irmão mais velho disse, oh, seu bobo, você está esperando a semente virar cenoura? Que bobagem! Então, o menino não ficava triste e ele não deixava de acreditar, porque ele sabia que a semente ia virar uma cenoura. E todas as noites, antes de dormir, ele pensava, 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 imaginando a cenoura pronta. E de manhã, quando ele acordava, ele ia, o quê? Jogar água na semente de cenoura e tirar os matos que nasciam ao redor. E um dia, até que um dia, quando ele acordou e foi ver, a cenoura tinha crescido. A semente virou uma cenoura. Quando ele viu aqueles cabelinhos da cenoura para fora, ele puxou. E uau, era a maior cenoura que ele já tinha visto. Colocou no carrinho e foi correndo mostrar para os pais e para o irmão. Quando a mãe olhou, ela disse, uau, meu filho, essa é a maior cenoura que eu já vi na vida. Então, ele mostrou para o pai e o pai disse, uau, meu filho, deu certo, parabéns. É a maior cenoura que eu já vi na vida. Quando ele mostrou para o irmão mais velho, o irmão mais velho disse, uau, é realmente a maior cenoura que eu já vi na vida. Você conseguiu. O menino conseguiu, porque ele nunca duvidou. Ele sempre visualizou a cenoura dele crescendo. E ele não se deixava ficar triste pelo que as pessoas falavam. Ele continuava pensando, desejando, visualizando e regando a semente dele. Então, minha centelinha querida, seja como este menino. Qual o seu desejo? O que você quer? Você quer uma festa de aniversário, uma viagem, um brinquedo específico, um tênis? Pensa no teu pedido como sendo uma sementinha. Uma sementinha que você vai plantar dentro do seu coração. E todas as noites, antes de você dormir, você se visualiza e você pensa, eu já estou com o brinquedo que eu sonho, eu já estou na viagem que eu sonho, e eu já estou com o meu tênis que eu sonho. Seja qual for o seu desejo, todas as noites antes de dormir. E não fique triste, pensando, ai, está demorando, está demorando. Continue fazendo, como esse menino. Não fique triste. Acredita e continue alimentando os pensamentos que vão trazer o seu desejo à realidade. Então é isso, centelinha querida. Um grande beijo para você. Até mais.